Fala galera, Rafael Amaral na área e minha motos. E o que galerinha? Sua loja online. Galera, estou aqui hoje. O tema desse vídeo hoje está massa. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o regulador, retificador original da Uyang. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Mas daqui a pouco a gente vai filmar direitinho. Então galera, já dá o like nesse vídeo, aciona o sininho. E é o que galera? MA Motos, sua loja online. Roda a vinheta e é nóis. Então vamos lá galera. Esse vídeo é bem rapidinho. É só para explicar para vocês sobre o regulador, retificador. Que é essa pecinha aqui. Então vamos lá. Essa pecinha pessoal, ela tem os conectores. Deixa eu ver se pega o foco aqui. Bem direitinho. Ela tem os terminais macho. Com cinco pinos. Belezinha? Tá, ele vem assim ó. Legalzinho. Agora vamos ver a fiação galera. A fiação é essa aí ó. Tem a cor verde, rosa, amarelo, preto e vermelho. Legal? E para vocês identificarem que a peça original, ela vem ó, gravada. Tem aqui ó. Deixa eu pegar uma luz aqui ó. Uyang. Não sei se vocês estão vendo. Tá aí ó. Uyang. Então o produto original é na MA Motos galera. Valeu. Esse vídeo era isso. Até o próximo.